O que você achou da saída do Rames Rodrigues, então, falando um pouquinho do São Paulo? Achei o livramento, né, cara? Achei o livramento, eu vi que havia especulações que ele ia pro Grêmio, né? Que tá... Celta de Vigo também. É, mas eu vi que o... É, o Celta de Vigo também eu vi esse nome, porque ele se ofereceu para a Liga, né? É. Cara, o livramento foi um... Acho que é talvez o maior fiasco esportivo que eu me lembro do São Paulo, honestamente. Daniel Alves, não? Daniel Alves jogou melhor que o Rames Rodrigues. Por todo o resto, o Daniel Alves é um fiasco como um ser humano, mas... Dentro de campo ele jogou melhor do que o Rames Rodrigues. O Juan Fran foi um jogador daqueles assim inacreditáveis, como esse cara é jogador de futebol. Ele é horroroso, mas ele não veio com o cartaz do Rames Rodrigues, né? E era um lateral direito, era uma boa gente e tal. O Rames, cara, ele não jogou nada pelo São Paulo. Ele jogou três partidas boas, lampejos de três partidas boas, e ele deliberadamente não quis jogar pelo São Paulo. Então assim, meu, se não quer jogar no São Paulo, vai embora. Adiós. Adiós. E tem gente chegando? Tem, muita gente chegando. São Paulo acertou com aquele Marcos Antônio, o volante que o Flamengo queria. Cara, um jogador muito bom de bola. Eu não lembrava dele por Marcos Antônio, depois eu ouvi o Arnaldo Ribeiro falando que ele foi revelado pelo Flamengo, se não me engano. Desculpa, ele era contemporâneo do Vini Júnior na seleção brasileira de base. O nome dele era Bahia. E aí me lembrei alguma coisa dele e tal. E aí fui assistir aos vídeos dele. Cara, assim, claro que o vídeo é um recorte muito enviesado, mas parece muito bom de bola. Ele me lembrou um atacante no meio de campo. Ele limpa dois, três, vira. Ele é um jogador meio inventivo no meio de campo. E o São Paulo estava precisando. E assim, né? Teve que perder Pablo Maia e Alisson para a diretoria se mexer. E agora também está trazendo o zagueiro uruguaio, aparentemente, o Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Porque eu não tenho pouco conhecimento. Mas acho legal que o São Paulo vai ter um equatoriano, um venezuelano, um uruguaio e um argentino na zaga. Vai ter quatro sul-americanos na zaga. E a zaga do São Paulo é muito forte. Então acho que o São Paulo precisa de mais um volante. Inclusive tenho várias indicações. Quem precisar aí de indicações de volante. Eu tenho vários volantes que eu acho muito bons jogadores. Depois me passa para o meu modo carreira também. Vou precisar, vou querer. Porque, cara, agora o São Paulo chegou na fase mais aguda do ano. Pegou o Goiás no sorteio da Copa do Brasil. Deu sorte para caramba. Mas, cara, o Nacional é um jogo traiçoeiro. Goiás treinado por... Zanardi. Maurício Zanardi, que teve uma denúncia pesada no podcast. Quem quiser saber, olha lá no nosso canal ou na nossa página no Instagram. Tem um corte aí. Sobre ele ou... O Paulinho fez uma denúncia pesada com relação ao Zanardi. Aliás, o Paulinho lá no... Ótima entrevista aí essa semana no Futeboteco. E hoje ao vivo também tivemos aqui Daniel Forlan também. Daniel Forlan. Gênio. Gênio da raça. O Bop, você quer te perguntar, cara? Estava pensando sobre isso. É óbvio que para o São Paulo se livrar do Rami sem custo. Se livrar do salário dele que é milionário e tudo mais. Já é uma baita vitória dada as circunstâncias e tudo mais. Mas a gente está falando de um cara que foi eleito o melhor jogador da Copa América. Com isso vem uma certa valorização. Embora seja diferente do caso do Richard Hughes, que não foi o melhor jogador da Copa América, mas é um cara mais jovem, que tem mercado lá fora. O United, que é isso. Eu acho até que o Rami ainda... Eu acho que, de alguma maneira, ser melhor jogador da Copa América, abre, reabre o mercado para ele lá fora. Agora, eu não sei se em primeiro nível, embora eu tenha visto que... Eu acho que desconfiei da informação, mas que o Atlético de Madrid estaria interessado. Não é nada a ver, mas... O Simeone, que gosta de intensidade, querendo o Rami e o Rodrigues, não me pareceu, né? E junto com o Villarreal, enfim. E a questão é... Um jogador que foi o melhor jogador da Copa América, a partir do momento dessa valorização, para o São Paulo, será que não era um cenário? Porque, para mim, ele abriu mão do contrato. Ele não é burro. Ele não queria abrir mão do contrato antes. Ele abriu mão do contrato agora porque ele sabe que vem coisa. Sim. E quando ele não está contratado por algum time, que ele está livre no mercado, o valor que seria pago ao São Paulo vem para ele em luvas. Sim, sim, sim. Você acha que, assim, pragmaticamente falando, embora tenha sido uma solução até ok para o São Paulo, tal, se livrar do contrato de um jogador que não estava jogando, você acha que, assim, não daria para ter segurado, não para manter esportivamente, mas para esperar uma proposta? Não, porque o São Paulo está devendo dinheiro para ele. O São Paulo está devendo, segundo o consta, 10 milhões de reais que não pagou. Eu não sabia disso. Para o Rames. E vai ter que pagar. Não, acho que a decisão amigável passa por isso. Tipo assim, ó, cara, você perdeu essa dívida e a gente não pega a sua luta. Mas isso é informação ou é só... Não, essa segunda parte, a primeira é a informação. O São Paulo deve uma que eu tinha perto de 10 milhões. Eu acho que a decisão amigável vai muito em cima do que você falou. O Rames fala, São Paulo, me libera que eu vou receber uma luva, não vai ficar para você porra nenhuma, vai ficar tudo para mim. Isso eu estou... E aí a dívida, você está comigo já... E aí isso, aí perdoa a dívida. Bom, se foi isso, o salário estava pago. É. O salário estava pago até aqui. O salário estava pago, mas de luva o São Paulo deve... Acho um negócio justo. Acho justo, acho que é bom para tudo. Quero sair, você está me devendo. Vocês me pagaram até aqui. E eu não joguei nada para vocês. É isso. Exatamente, é uma que me deixa em paz. Não, você tem essa dívida, não? Tem, tem. O São Paulo tem uma dívida com ele que, inclusive, quando ele foi afastado no início do ano e voltou, foi um pouco disso. O São Paulo queria que ele perdoasse a dívida para ir embora. Agora ele não perdoou, não chegou em nenhuma proposta, porque ele não estava tão valorizado quanto agora. Então agora acho que faz sentido para todo mundo. Mas é isso, é um fiasco do tamanho do Morumbi. E a informação aqui de São Paulo, o jogador. Fala. Antony. Voltando? É. A São Paulo Digital soltou aqui no Twitter, que é uma página grande, falando que o São Paulo tem conversas bem adiantadas já, bases salariais já estão acertadas com o atleta. Empréstimo. Que o Manchester United tope emprestar a ele por uma temporada. Bagrinho, né? Contrato seria de uma temporada. Ele não tem mercado, porque ele também teve vários problemas. Vários problemas. É, várias coisas. E o Júlio Pedroso, que é o... E fora aquela giradinha de bola dele lá também, na Inglaterra não levou ele a lugar, nenhum lugar vai levar. E o São Paulo mandou embora o Pedrinho, que hoje está no Santos, por conta de um problema muito parecido com o Antony. Mas agora... Cara, acho que no São Paulo o Antony joga, cara. Joga fácil. Joga fácil. Nível Brasil, joga. O Brasil joga. A gente estava na quinta divisão no futebol. Ele é muito talentoso, mas é impressionante como no Manchester United, ele se tornou um jogador insuportável. Porque ele não é só um firuleiro do cacete. Ele é um firuleiro raivoso, mano. Quando ele é desarmado, ele dá no meio dos caras, ele chega com raiva. Ele briga com o companheiro. É, ele briga... Exatamente. Ele vira um jogador, assim, aqueles que você, puta, detesta ter no seu time. E, cara, ele não olha pro... Ele não... É o jogador que olha pra bola. Pra bola. O jogador que não olha... Recebe a bota só olhando pra bola. Pra bola. Jogador assim, pra mim, assim... No futebol brasileiro é capaz. Ele vai jogar uns dois, três e... É, no futebol brasileiro eu acho que ele vai fazer. Porque não achar que ele joga muito. O cara do São Paulo, lá, que veio do Grêmio, joga bem aqui. O Ferreirinha joga bem aqui. Ele é mais jogador que o Ferreirinha. Joga muito mais. E é uma posição carente do São Paulo, porque o Lucas tá jogando ali na ponta direita. O Lucas joga bem em qualquer lugar e tal. Mesmo empresário dele. Então. E ele é... E o Lucas... O Antony, assim como o Lucas, é muito identificado com o São Paulo. Tem vídeo dele com 10 anos na Independente, né? Enfim, é um jogador... Eles são paulinos mesmo e tal. E é um cara muito novo. Então, o São Paulo tava com um elenco mais envelhecido. Acho que é um... Se vier, é ótimo reforço do ponto de vista esportivo, pelo que ele ainda é capaz de produzir dentro de campo. Mas acho que tem que investigar essas acusações de agressão. Eu acho legal quando na Europa se emprestam jogadores brasileiros que estão lá, que se emprestem pra cá, no lugar de emprestar pra um time pequeno da Europa. Porque, às vezes, a competição aqui... O cara disputar no São Paulo aqui e o Antony disputar no... No Brighton. É, no Brighton, exatamente. Cara, eu acho que o São Paulo... E o Brasil começa a ganhar mais com isso. Porque a gente tem muito jogador jovem que sai lá, que tá encostado lá, que não tá fazendo nada lá, que poderia ser emprestado pra... Não, o Verão foi pro Porto, voltou pro Cruzeiro e tá jogando bem. Tá, muito bem. Tá jogando bem. Mas sobre o São Paulo, só pra concluir, Solari, o Zubeldia vai ter que encontrar um jeito de jogar sem o Alisson, de qualquer maneira. É, isso é um problemão. E aí ele vai ter que encontrar repertório. O Thiago Menos não vem mais? Acho que não, porque... E é isso, cara. E esse cairia como uma luva agora. O São Paulo meio que... Cairia como uma luva. É... O São Paulo meio que deixou parecendo que... Cara, tava muito perto, porque ele fez uma reunião com o Zubeldia, foi ver o jogo, ver a camisa, etc. E aí saiu a notícia que o time dele queria 7 milhões de euros e o São Paulo ofereceu 1.2. É fato, né? A diferença é muito ruim. Chegar na concessionária e falar, eu tenho 40 reais por essa X5. Exato. E aí, então, tipo, o Thiago Menos aparentemente não vai vir mais. E aí o Zubeldia, cara, vai ter que achar um jeito de jogar sem ser nesse 4-2-4. E o São Paulo passa por uma má fase dos seus reservas que é impressionante. Não tem um jogador que entra e joga bem, cara. O Michel Araújo, o terrível. O Elton Rato. O Nestor. O Galopo. O Eric. Cara, é o André Silva. Meu, todo mundo que entra não joga nada. Então tá no mato sem cachorro. O Zubeldia não tem como variar porque todo mundo que entra joga mal. E o São Paulo sem o Alisson não. Ficam dois blocos. Um 4-2-4. Ontem sofreu pra ganhar do Juventude. Teve sorte pra ganhar. Então, assim, me preocupa. Nessa fase decisiva do São Paulo, tá tão desfalcado. E o Zubeldia com dificuldade de encontrar um time. Perfeito. E me preocupa o Zubeldia... Teve sorte pra empatar, né? É... É, eu falei o quê? Pra ganhar. É, você vê. Me preocupa o Zubeldia tomar cartão e ficar suspenso todo jogo? Ah, me preocupa, cara. E acho que chega. Chega. No começo ficou uma coisa meio folclórica. Ah, que doidão. E foi bola na mão ou não? O quê? Foi no braço, né? Do Juventude? É. Foi braço, foi braço. Teve uma imagem ali que pareceu o ombro, hein? Eu acho que aqui pode, né? A primeira imagem, na hora que eu vi, eu falei, não, esquece, acabou. Aí depois, por trás, mano, pareceu o ombro pra caralho. Embora o cara levante o braço. Mas eles não reclamaram tanto, né? Então até isso me ajudou a achar que... Eu achei que foi braço, mas o fato de eles não reclamarem... É, o Jair Ventura reclamou pra caralho na coletiva. O Jair Ventura, só um pequeno fun fact. Não sei se vocês lembram quando um torcedor de São Paulo perguntou pro Jair Ventura se ele aceitaria vir pro São Paulo. Você lembra disso? Não. O cara jogou no Instagram do Jair Ventura e perguntou, você viria pro São Paulo? Ele falou, na hora. Ele falou, ótimo, então vou torcer pra não entrar em contato. O filho tá muito sacanagem, né? Muito sacanagem. Cara, o Jair Ventura é um técnico hoje subestimado, tá? Você acha? Eu acho. Eu acho que daqui a pouco ele vai pro... Eu acho que não tem nada a ver com o Santos. Nada a ver com o Santos. Mas eu acho que dentro daquilo que ele faz hoje, por exemplo, dentro da proposta que ele tem, ele faz melhor que o Mano Menezes, por exemplo. Que é praticamente a mesma coisa. Defender esse ano contra-ataque. Tem muito mais hype o Mano Menezes. Tem muito mais. O Mano Menezes, aquele tom dele, ó, porque não sei o quê e não sei o quê. E não vai te entregar metade da competitividade que o Jair Ventura te entrega. Não é o técnico que eu quero pro meu time, mas competitivo. Que técnico você quer pro teu time?